Pessoal, nós estamos aqui no município de Corumbá, Mato Grosso, para mostrar para vocês aqui um barco-hotel, uma oportunidade, um negócio de investimento. Esse barco-hotel, o Josias, que está aqui com a gente hoje, é um dos sócios. E depois de muitos e muitos anos, eles resolveram oferecer essa oportunidade para investidores. A oportunidade é bem clara, é um barco-hotel com uma grande estrutura, clientela. A gente vai conversar um pouco, mostrar as instalações. A gente está saindo da cidade agora de Corumbá. É um roteiro aqui de 4 a 5 dias de viagem, um trecho bem longo, pelo Rio Paraguai. Um paraíso natural. Inclusive, vou tentar colocar algumas imagens no meio da apresentação, das cenas que a gente vai participar. Eu estou aqui essa semana como um amigo da família aqui do barco-hotel Mirasol Turismo. E vim registrar esse momento também, já aproveitar a oportunidade e mostrar essa beleza para vocês. Deixa eu dar um panorama aqui. O Josias está com a gente, daqui a pouco a gente vai começar a mostrar um pouquinho do Rio Paraguai. Estamos saindo de Corumbá agora. A gente vai percorrer, pessoal, uma distância de aproximadamente 240 quilômetros rio acima. Para poder alcançar os melhores pontos de pesca. O rio, ele corre de lá para cá. Então, a gente vai subir o rio, procurando os pontos de pesca com os guias especialistas que fazem parte do time. Inclusive, vamos passar em rios de água cristalina. Um lugar muito bom para peixe e biodiversidade. Para o Pantanal, é uma beleza por si só. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos começar a mostrar aqui as instalações. Eu vou falar um oi aqui para o Josias, que é nosso anfitrião, sócio, dono e o especialista aqui. Josias, obrigado pela oportunidade. Opa! A gente está aqui para mostrar essa oportunidade do barco-hotel Mirasol. Como eu já falei aqui, Josias, é uma oportunidade que a gente está disponibilizando para o mercado de investidores. Não tem muito segredo, as coisas são muito claras, né? A organização de vocês aqui está de parabéns, as instalações, o comprometimento, a seriedade. Eu queria falar com você um pouquinho, Josias, para você me contar qual que é o tamanho dessa embarcação e a capacidade de tripulantes e passageiros. Sim, a embarcação é projetada aqui para 12 passageiros, 12 pescadores, divididos em três apartamentos quádruplos, com quatro camas e banheiro dentro também, como vocês vão ver daqui a pouco. São suítes? São suítes e tem camarotes, alojamento para tripulação. Tripulação são os funcionários que trabalham com a gente aqui, né? É comandante, é cozinheiro, são os guias de pesca, é garçom, camareiros, né? Esses são chamados aqui de tripulantes. E aí tem a embarcação total, ela tem 19 metros de comprimento por 6 metros de largura, né? E é tocada por um motor, propulsor único e com dois geradores também, vocês vão ver logo adiante. Elas são dois pavimentos principais e tem o pavimento de cima que é o lugar de colocar satélite, a antena. É, lá em cima tem o sistema de tratamento de água também, né? Que a gente trata a água a bordo aqui e tem a caixa d'água também, tem onde fica também a antena. Nós contamos agora com uma internet via satélite que pega a embarcação navegante. Então não tem mais distância aqui, né? É sempre conectado. Para onde a gente estiver, vai estar conectado e com uma potência muito boa. Isso é importante, Josias, está com elogio, porque muitas vezes a pessoa tem um sonho de ir, mas os compromissos da família, as preocupações, impede a pessoa de vir. Então agora com a internet aqui, podendo navegar num lugar desse aqui com a internet, podendo mandar uma mensagem para a família, saber notícias, né? Acho que é um excelente investimento. Exatamente. Agora não existe distância mais, né? Vamos mostrar então aqui. Vamos mostrar, vamos mostrar. Esse é o piso inferior, vamos começar mostrando. É o piso inferior isso aqui, né Josias? Isso. Só para eu pegar essa perspectiva aqui, o pessoal tem uma noção. Na verdade nós conhecemos aqui como converse principal, né? Aí o converse superior é ali em cima. Esse é o converse principal. Ele tem as laterais, inclusive, com os barcos já todos ancorados ali. Quando a gente chega no ponto de pesca, de manhã cedo o piloteiro, o guia, já está com o barco preparado, com iscas, com bebidas, com todos os acessórios que você precisa. E são pessoas extremamente especialistas, conhecedoras do local. Então você viaja com segurança, cadeiras de ótima qualidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Eu só quis dar esse panorama aqui para vocês verem o tamanho do barco e a frente dele aqui, ó. É, detalhe, essas cadeiras são todas almofadadas e giratórias para o melhor conforto do pescador, né? Ali você entra, tem um guia que vai lá atrás, guiando. Cada barquinho desse aqui, o Sérgio mostra aqui, ele tem capacidade para dois pescadores e um guia, né? Então ali nós disponibilizamos seis barcos desses, já tudo completinho, com caixa de bebidas, tudo, né? Todos os acessórios do barco vão ficar inclusos no negócio. Exatamente. Inclusive os motores, motores reservas e os barcos, né? São barcos novos, né, Josias? São barcos novos, em bom estado, né? E se você quer vir pescar, e a oportunidade também é essa, né? Se você quer vir pescar, conhecer como é a pesca aqui no Pantanal, essa é a estrutura, né? Cada barquinho desse você pesca duas pessoas a bordo e um guia. Nós disponibilizamos seis barcos desses para doze pessoas, né? Vamos acompanhar aqui no refeitório, então? Vamos, vamos conviver. Aqui é o refeitório. Aqui é uma mesa central, né? São doze lugares. Se tiver mais alguém aqui, tem mais uma mesa com mais dois lugares, né? Nessa refeitória aqui temos... Climatizador, climatização em todos os ambientes, pessoal. O ar-condicionado aqui é ligado sempre. O porto, inclusive, fechar a porta aqui para não esfriar, né? Televisão, as instalações de cerveja, café da manhã, almoço, janto. Deixa eu mostrar aqui para vocês que belezinha, pessoal. Olha, freezers, os acessórios, equipamentos todos novos, muito bem estruturado, uma mesa legal, um sofá ali. Então, esse ambiente aqui é um ambiente com proteínização dos pescadores. De manhã cedo, na hora do almoço e de noite, é onde as pessoas se reúnem, às vezes toca um violão, conta uma piada, se diverte, come bem. Além do garçom, que sempre tem disponível, também tem as bebidas que ficam disponíveis nos freezers, né? Essa é a estratégia aqui para a pessoa... É o incluso. Passou, que a pessoa veio aqui, entrou no barco... Tudo incluso. Comida, bebida, isca, gasolina, piloteiro, profissional... Exatamente. Tudo incluso. Inclusive, você... A cervejeira aqui... A cervejeira sempre cheia. É, tem uma cervejeira aqui, tem outra lá em cima, no deck, onde o pessoal fica também relaxando, né? Água com gás, água normal, tudo que... Tudo, tudo incluso no pacote, né? Aqui é a cozinha. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Essa é a estrutura da nossa cozinha. Também temos um armário aqui. Tem um ar-condicionado também que é indispensável, né, pessoal, para o cozinheiro. Toda a estrutura de um restaurante. E não fica cheiro aqui dentro, né, Josias? É. Fica bem... É bem, como dizem, é bem ventilado, né? Tem saída para lá e ventilação para cá. Exatamente. O ar-condicionado aqui... Também para dar um conforto para os cozinheiros. Exatamente. E as instalações, forno, tudo, esses acessórios, tudo incluso, né, Josias? Tudo incluso. Isso aqui vai ficar montado, pessoal, montado. A embarcação vai ficar montadinha. Olha o tamanho. As mesinhas aqui, inclusive, para tomar um café aqui. Pia, os fornos, se você precisar esquentar alguma coisa fora de hora também. Se você sentir fome fora de hora, isso aqui fica sempre livre. O garçom atende em horário comercial aqui. Vamos lá, até um pouquinho assim no horário, né, Josias? Exatamente. Mas aqui fica sempre destrancado. Pode ir, por, Josias? Agora, ali para trás, a gente vai ter um pouco de barulho, onde fica a praça e máquina. Nós estamos navegando, então é normal que tenha barulho, né? É, né? Josias, e esses motores aqui, então, são dois? É um reserva? Como é que funciona? Aí, é... É um propulsor que toca o barco, né? Esse do meio é o motor que toca o barco. Aí, aqui do lado tem um grupo gerador, que ele alterna, né? E do outro lado, ali, tem o outro grupo gerador, que é alternado a cada 12 horas, né? Ah, o gerador para não aquecer? É, exatamente. Porque ele tem que trabalhar 24 horas, então nós temos que ligar um na parte do dia e outro na parte da noite, né? Esse é um motor MWM? Todos os motores são MWM, quatro cilindros, né? Um motor de baixo consumo e de alta potência, né? Ele é de caminhão, caminhonete ou ele é prota-barco? O motor em si é o motor da F1000, da F4000, só que tem um detalhe na refrigeração, que é com a água do rio, né? E no reversor dele, que é marítimo, né? Então a manutenção dele supostamente é baixa? Muito baixa, um motor muito bom dele. Vamos dar uma volta, continuar mostrando aqui? Aqui nós temos uma rede de incêndio, né? No caso de emergência, aqui tem uma rede de incêndio, aqui, né? E aqui tem um apartamento da tripulação, né? Aqui também tem um banheiro da tripulação. Esse é um banheiro geral social, vamos falar assim. Exatamente. Tem um da suíte que é um do tripulante, lá que a gente vai mostrando daqui a pouco. Aqui atrás temos essa caixa de isca, que é onde a gente coloca as iscas que vão ser usadas na pesca, né? Então, nós pegamos as iscas lá em cima, como nós estamos saindo agora, ainda não temos, temos algumas, né? Aí elas são colocadas nessa caixa. E aqui vai... O gelo. Aqui vai o gelo para a conservação das bebidas e vai ser usada na pesca também, nos barquinhos. Sim. Beleza? Beleza. Todas as embarcações tem um colete desse, né? Para cada pessoa que vai pescar. É obrigatório navegar com o colete. É obrigatório e é um item de segurança, né? Aham. Vamos dar uma volta por baixo, Zosia, atravessar tudo. Daí a gente sobe por lá, pelo principal. São dois banheiros aqui, o social também. Também. Dois banheiros sociais. É. É. Josias, me fala uma coisa. Me explica como é que funciona essa estrutura de barco aqui, para quem não conhece. Isso é uma adaptação feita e testada com segurança para poder carregar os barcos. Sim. O que que acontece? Antes a gente puxava todas as embarcações, né? Os barquinhos. E aí ficava muito vulnerável lá, batendo um no outro. Por aí desenvolvemos esse sistema aqui de levantar o barco. Ele economiza no tempo que a embarcação sobe. Ela não segura a embarcação, a nave-mãe aqui, né? Sim. E fica mais tranquilo aqui, sem perigo também, né? Esses motores aqui é o motor 25, José? Todos os motores 25 Yamaha. Testado e revisado? Sim. Motor em pleno funcionamento, né? Aham. Mostra a cadeira giratória, para o pessoal entender. Essa cadeira giratória, pessoal, ela tem a seguinte vantagem. Se você para no barranco, por exemplo, para pescar, encostado para lá, você vira a cadeira para cá. Você puxa para cá, vira. Se você encostar o barranco aqui, você vira a cadeira para lá. Você vê que ela é giratória e confortável. Aperta aí o pessoal mesmo, gente. E aí você quer conversar com o parceiro aqui atrás? Vira ela para trás aí, né? Aí, ó. Que beleza. Vamos subir agora pela entrada. Ah, explica para mim o que é isso aí. Aqui nós temos um reservatório de água potável para os banheiros. 2 mil litros? Para fazer a higiene pessoal, escovar os dentes, né? Aqui também tem... Quantos mil litros aqui, José? 2 mil litros. 2 mil litros. Aqui temos uma bomba para tirar a gasolina para os barquinhos, né? Então, todo dia o encarregado aqui vai e pega. Ah, tá. O teu armazém, porque o motor é a diesel do barco. Sim. Mas o armazém de gasolina fica dentro aqui. Você tem um posto privado, particular seu. É uma gasolina para os barquinhos, né? Para os barquinhos que vão sair com os pescadores. É, exatamente. Aí aqui é contado... Então, como se fosse você tivesse um posto móvel. É. Então, assim, aqui tem controle de tudo, né? Sabe quantos que saiu de gasolina, quantos gastou. É um negócio bem... Bem controlado. Dá para você ter um controle com a questão financeira. Sim, exatamente. Agora vamos subir aqui para a parte superior, o converse superior, onde fica o comando. Aqui fica o comando, onde fica o comandante, né? Tem todos... Tem alguns instrumentos ali que marcam a temperatura, que marcam a aparição do óleo. Posso mostrar aqui? Posso mostrar, Capitão? Com licença. Olha que beleza, pessoal. É um charme aqui o negócio, viu? Desculpa, Capitão. Eu estou pedindo licença aqui porque eu quero... Está à vontade. Está à vontade. Capitão, isso aqui como é que funciona? Isso aqui é velocidade, Capitão? Isso. É uma neta. É como se fosse o controle de automático, o piloto automático dele. Isso aí é... Aqui nós conhecemos como uma neta. Ele acelera e engata ao mesmo tempo. Você engata e já começa a acelerar. Aí o processo de ré é ao contrário, né? Puxa ele para trás. Rádio amador, sistema de controle de óleo, temperatura, as certificações, pessoal, isso é importante. Além das normas, normas de primeiro socorro, normas de licença ambiental, licença de funcionamento, todas as regulamentações autorizadas. Embarcação está totalmente legalizada, licença de estação de rádio também. Josias, uma coisa que eu vi também é que você tem bastante tomada pelo barco. É 110 ou 220? Obrigado, Capitão. É 220. A maioria. Tem 110 em alguns pontos, né? Aqui é um camarote... Um camarote da tripulação? Da tripulação aqui de cima, de comandante. Do comandante, do... Que na verdade vai um comandante, vai um capitão e um auxiliar. Vai dois capitãos, Josias. Não, é um comandante e um marinheiro. Um comandante e um marinheiro, tá. Esse é um barco, um quarto do tripulação, tem duas belichas, quatro lugares, armários aqui, espaço, bem climatizado, ventilado. Também mostra o ar ali para eles. Todo mundo fica com o ar ligado direto, porque aqui no Pantanal, vamos falar a verdade, Josias, é um clima quente, né? Mas ao mesmo tempo... É, é um piso para pesca, né? Para pesca, né? Exatamente. Temos os itens de segurança, que são essas balsas exigidas e muito, muito boas também, muito funcional. Se caso acontecer alguma imprevisão, alguém deslizar e pular na água, a pessoa que fica alegre, você pode jogar para ele. É, tem a boia aqui e no caso de naufrágio, Deus o livre, né? Mas temos também, o item de segurança é essa balsa, né? Tá. Aqui é um dos camarotes dos pescadores. O pessoal já está alojado, né? Então, são... Também climatizado, um banheiro aqui dentro. Ah, tá. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó, pessoal. Armário de armazenamento das roupas, ar-condicionado, duas beliches, com mais um armário no meio. Tem várias tomadas aqui, pessoal. Eu estou vendo várias tomadas aqui no quarto, então vai ter dispositivo para pessoa. Arara para colocar roupa rápida, os coletes, todos novinhos. Toda essa estrutura acompanha o barco, os acessórios. Inclusive, vai ser entregue esse barco com uma entrega técnica e talvez até uma viagem e reconhecimento ou duas. E o capitão e o Josias podem acompanhar. Quem for investidor, pessoal, não vai entrar em frio. É uma coisa bem clara. Você pode vir para conhecer, quiser vir para passear uma semana para você ver como é que funciona. Depois, para você quiser investir, fechar negócio aqui no barco. Eles estão repassando isso aqui de forma íntegra e honesta. O tempo deles já se transformou. A vida é corrida. Então, chega um ponto da vida que a gente muda de planos. Mas eles estão entregando para vocês uma coisa que já estão lidando aqui há muitas décadas, né, Josias? Exatamente. O projeto aqui do Marco Brançol já tem quanto tempo? Tem 13 anos. 13 anos. Em pleno funcionamento. E a sua experiência com esse segmento, Josias? Olha, muito boa porque, assim, é uma coisa que a gente não tinha experiência quando entramos, né? E hoje a gente já, com um ano, seis meses, você pega rapidinho a... A pessoa que for comprar aqui, ela precisa de quanto tempo de adaptação com orientação? Olha, no máximo aí umas três viagens você já pega o ritmo. Não tem muito mistério não, né? Água quente, água fria. Exatamente. Aqui, nesse registro aqui, você controla o quente e frio, né? E água tratada do rio. Água tratada. E você tem o sistema de fossa séptica? Também. De tratamento também? O sistema de fossa séptica é tratada uma vez ao dia, né? Então, são três apartamentos nesse estilo. Aqui tem mais camarotes, ó, pessoal. Tem mais camarotes pra cá? São três camarotes nesse mesmo... Desse lado. ...modelo, né? É. Aqui o pessoal se encontra com a fraternidade. Aqui o pessoal fica tranquilo, né? Opa! Opa! Olha lá! Vamos dar umas imagens aqui pro Josias aqui. É... A mesa de confraternização, espaço pra colocar as varas, freezer. Exatamente. E aqui o camarote principal, churrasqueira. Isso, aqui é uma churrasqueirinha aqui pra fazer uma carninha assada, né? Quer passar pra lá? Eu consigo passar? Eu vou passar pra cá. Dá licença, pessoal. Daqui a pouco nós vamos levantar, português. Josias! Oi! Primeira reclamação. É. Vai ganhar ar-condicionado aqui fora. Olha lá, olha lá. Sempre geladinha, sempre... Ah, trincando. Cheia. Trincando. Água, água com gás. Benção, benção mesmo. E a porçãozinha aqui, tudo lá, inclusive. Garçom, enquanto passa aqui, oferece... Tem mais nada? É. Tem uma calabrezinha, tem uns drinks. E a benção, ó. Lugar de paz, a cidade ficando pra trás. Top, top, top. Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês, pra vocês ficarem recordados aí, viu, galera? Obrigado. Então. Sem contar a beleza natural, né, Sérgio? Josias, podemos mostrar a parte superior? Sim. Aproveitando exatamente isso, mostrar um pouco da beleza natural, do entorno? É. Vamos tentar subir aqui. Vamos mostrar pelo menos assim, pelo menos aqui debaixo, Josias, só pra gente mostrar aqui um pouquinho. Eu vou erguer o celular aqui, só pra gente narrar isso aqui, tá bom? Enquanto você vai narrando pra mim. Pessoal, a gente tá aqui na parte superior do barco. Você vê que super ampla, grande, várias instalações, tudo com as normas também. Sistema de armazenamento de água, sistema de internet. A cidade tá lá na frente, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Depois eu vou ver se eu consigo incluir umas imagens aéreas, pra vocês também verem por cima, pessoal, como é que é bonito o lugar. A cidade de Corumbá é muito receptiva, a gente chega no lugar e já se sente bem. O pessoal é muito acolhedor para turistas, até porque a cidade é turística, né? Então, assim, as biodiversidades locais, o passeio como um todo, mais essa estrutura toda, é um estilo de vida. O que a gente tá sendo vendido por vocês não é só um empreendimento, um negócio, um CNPJ, regulamentar e viável, tá, pessoal, economicamente. Para mais informações sobre a viabilidade econômica, desde que você tenha interesse, é só entrar em contato com a gente, a gente coloca você na linha até com o Josias, se for uma pessoa de real interesse. Se quiser vir pra passear uma semana aqui, acompanhar o barco, Josias, as instalações, como é que funciona. Até a questão gerencial e operacional, se você ficar aqui uma semana anotando tudo, você não vai perder a... você já vai ter uma noção boa de tomar a decisão. Ninguém quer enganar ninguém, não é um negócio que você vai comprar para fazer loucura. O que você precisa é ter um mínimo de comprometimento. Uma coisa que o Josias e o Hilário, que são os donos aqui, eles são poucos conhecedores de internet. Se você procurar coisas do Mirassol Turismo, você vai achar no YouTube barco, Mirassol Turismo, mas não são assim, aquela intensidade que talvez um empreendedor com mais disposição e conhecimento de internet, você promover o canal, o conteúdo, todos os passeios, fazer vídeos interativos. Agora que essa internet é disponível, poder fazer lives a uma certa distância, registrando e eternizando momentos únicos. Porque cada dia, cada ambiente, cada situação é um dia, é uma perspectiva. Josias, me fala um pouco dessa parte de cima aqui. Então, aqui fica o tratamento de água, que a gente trata, tem os produtos que coloca nos tanques, aí passa por esse processo tudo aqui, aí no final ele é jogado na caixa d'água aqui, né? Nessa caixa de mil litros e é distribuído para todos os cômodos da embarcação. O que toca os motores dessas máquinas todas é o próprio motor do barco ou tem motor individual aqui? Não, é um gerador, né? É um gerador de energia, né? Aí aqui, esse aqui é um aquecedor que vai para os chuveiros, né? Porque é uma técnica muito, muito boa. O próprio sol esquenta a água? Não, ele esquenta, ele esquenta pela energia, mas gasta menos da metade do consumo de um chuveiro, né? E ele tem uma vazante ali para a água não aquecer demais, né? É um suspiro, né? Um suspiro. Então, ali tem o sistema de tratamento da água, ali tem um painel ali, tudo certinho. Tudo automático esse tratamento ou você tem que fazer manual, doses, hipoclorito? Não, você só coloca os produtos nos tambores e ele faz sozinho. Ah, tudo automático. É. A internet? Aqui temos essa anteninha aqui que é da televisão, né? Uma televisão para assistir e da internet é aquela outra anteninha ali. Conforme a embarcação vai navegando, essa antena vai procurando o satélite. Aqui pode pisar aqui, Josias? Pode. Então, não tem lugar que você não tenha acesso à internet. É impressionante, pessoal, a tecnologia. Você vê, a gente está no meio do Pantanal, não pega telefone mais aqui, a gente está se distanciando da cidade. Você poder se conectar. Até assim, vou falar uma coisa para vocês. A pessoa, muita gente quer viver em motorhome. Você pode viver dentro de uma casa flutuante dessa. É uma estrutura ampla. Toda essa parte superior aqui, hoje, o Josias não usa, até porque existe legalidade de peso, enfim, né? E não há necessidade. Mas, por exemplo, se você for fazer aqui para uma casa, você pode organizar melhor, talvez, aqueles resíduos ali de uma forma, talvez, fechada, enfim. E aqui fazer um deck, né, Josias? Um lugar de tomar sol. Exatamente. Um playground para as crianças. Pode fazer um deck aqui para o pessoal ficar mais à vontade, né? Pega mais vento, né? Tudo é questão de gosto, né? O Juiz, e a gente está falando muito de pesca, mas eu queria que você falasse outra coisa para a gente. Pode ficar aí que eu vou vir aqui no canto só para mostrar para o pessoal a distância que a gente fala pesca, não é sempre pesca, mas muita gente busca esse tipo de estrutura para vender um passeio ecológico. Também, né? Porque se a pessoa tiver um alcance hoje, um youtuber, uma pessoa que se conecta com pessoas hoje, que tem seguidores, ele quer vir investir para morar aqui, pregar um estilo de vida de paz, de harmonia, enfim, de pesca, de ecologia, de biologia. Inclusive, tem muitos pesquisadores aqui na região que exploram esse tipo de infraestrutura aqui para a pesquisa ambiental. Exatamente, aqui é um santuário ecológico, né? É muito procurado pelo mundo inteiro. Tem pessoas de várias regiões do mundo que estão vindo aqui para o Pantanal, né? Então, é uma oportunidade também muito grande, né? É um leque de oportunidades, né? Eu queria que você me falasse, Juiz, um pouco do ciclo ambiental aqui do Pantanal. Os meses, quais os meses propícios, os meses que pode, que não pode, falar do defeso. Vamos deixar tudo muito bem claro? Exatamente. Exatamente. O período da pesca aqui é de fevereiro até final de outubro, né? Nesses períodos você pode pescar. De novembro a janeiro é defeso, não pode pescar. Nem esportiva? Nem esportiva. Novembro, dezembro e janeiro você não pode. Pode só passear, né? Ah, tá. E se a pessoa quiser, por exemplo, se ela for desenvolver aqui com barco de pesca, que é a grande aptidão, mas ela, novembro, dezembro e janeiro, se ela quiser vender passeios ecológicos? Sim, já existem algumas empresas. Ah, e tem demanda para isso? Tem demanda. Muito bom. Tem muita procura, assim, nós não desenvolvemos isso aí que ainda não olhamos para esse lado, né? Aham. Vamos falar a verdade, né, Juizinho? O negócio hoje paga as contas e sobra dinheiro até porque você sobrevive disso. Sim. Mas se a pessoa tiver uma dinâmica hoje de empreender, de promover, fazer aquelas tráfego pago, fazer campanhas para poder alcançar pessoas que querem buscar um passeio, né? Pode atrair muito mais gente, até organicamente falando, ou seja, só desenvolvendo conteúdo de pescaria, de rotina, de guias, de técnicas, de dicas, eu acho que vai conseguir fechar 100% a agenda, né? Exatamente. A disponibilidade aqui para pesca, você tem 38 meses, 38 semanas para você vender dentro desse período da pesca. Então, hoje nós estamos fazendo 20, 22, mas depende do empenho de cada um, né? Aham. E tem capacidade de fechar até 38. Até 38 grupos. Ô, Juizinho, eu sei que a gente está falando aqui do mês de setembro, de 2023, e o tempo vai passando e esse vídeo vai ficar eternizado. Aham. Mesmo que nosso projeto se encerre aqui, a gente pode deixar esse vídeo com uma eternização desse dia maravilhoso. Quanto que está o pacote hoje para um turista e o que que acompanha? É, hoje nós estamos vendendo a 4.500 reais por pessoa, né? Para você formar um grupo lá, você forma um grupo de 12 pessoas, cada um vai pagar 4.500, você vai entrar com o seu material de pesca e com a sua roupa. Tá. A pessoa só traz a roupa e as varas. As varas. As iscas, as gasolinas dos barcos de ar, porque gasta uma gasolina muito boa, porque os guias, pessoal, ele pega os turistas de manhã cedo, às 5 da manhã, a hora que sai daqui. Dá para filmar aqui os barquinhos? Aham. Os guias, eles pegam as pessoas de manhã cedo? Está saindo que horas, Juizinho, essa semana? Como é que está aí? Está saindo a base de 6 horas da manhã. 6 horas. Às 6 horas da manhã, cada guia vai estar esperando você e teu parceiro de pesca. Ele vai pegar você e ele vai entrar para dentro de canais ou até vezes pontos de pesca apropriados, ideais. E você vai e volta, distâncias assim, às vezes de 15, 20 minutos, meia hora para ir, meia hora para voltar. Então, vai e tem dia que gasta 30, 40 litros de gasolina no barco desse. Tu tem dia? Exatamente. Então, assim, você vem com o seu material de pesca e tudo está aqui, incluso alimentação, bebida, a tripulação, os funcionários. O trabalho dos funcionários, café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta, ainda tem uns tiragostos, né? E outra, levando em consideração que tem a questão das iscas, né, Josias? Que é a isca à vontade. Sim, as iscas aqui também. As iscas, inclusive as melhores. Exatamente. A gente compra da população ribeirinha aí as iscas, tuvira, isca branca, caranguejo, né? Esses são iscas usadas na pesca, né? Para cada tipo de peixe tem uma isca. Pessoal, a gente vai... Está faltando algum detalhe, Josias, para a gente falar? Eu acho que não, né? Mas, assim, decorrendo aí a gente vai... Tá, me fala um pouquinho das regulamentações ambientais. Como é que está a questão do barco hoje? Qual que é a previsão de renovação? Quais manutenções tem que fazer por ano? É, nós fazemos... Essa embarcação aqui, ela faz uma vistoria pela Capitania dos Portos, que é um órgão regulador aqui do tráfego marítimo, né? Ela faz uma vistoria anual, né? Aí ela vem verificar se está tudo. E uma inspeção naval também a cada mês. Todo mês, vencer o 30 dias, a inspeção naval vem quando a embarcação vai sair. Então, assim, é burocrático, mas é uma questão de segurança. Você não vem embarcar num negócio sem saber se tem segurança. Inclusive, você tem CNPJ, você tem nota fiscal, uma agência de turismo. Se alguma agência de turismo estiver assistindo a gente, por exemplo, em outro lugar, em outro país, em outro mundo, em outra região, e quiser vender os pacotes aqui para você, você tem parceria com a agência de turismo também? Também. Fazemos parceria com várias agências já. Nesse momento, estamos com duas, três agências aí, agenciando também para a gente, né? Tudo dentro da lei, tudo certinho, né? Pessoal, vamos ficando por aqui. Vamos colocar um pouco das imagens da Aérea. Vou fazer alguns programas de pesca também. Espero que gostem. É um passeio maravilhoso. É a segunda vez que eu venho para cá. Já virei da família já. Então, assim, espero até deixar tudo claro. E se você mostrou interesse ou conhece alguém que tem interesse em viver esse estilo de vida, viver num paraíso ecológico, e um ecoturismo, um turismo de pesca, enfim, um negócio que vai ser entregue e dado treinamento e acompanhamento para você. Nós damos suporte total. Se precisar, nós ficamos seis meses com a pessoa. Ah, aí é demais, pessoal. Olha, um negócio desse garantido, com viabilidade econômica, com acompanhamento e consultoria por seis meses. Você que não tem experiência nenhuma, vem que você vai conseguir mudar um pouco e, quem sabe, buscar a sua paz. Beleza, pessoal? Vai ficando aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.